Agora, a gente vai chamar o convidado e vai nos alimentar na noite de hoje, que é Vivaldi. Eu convidei o Vivaldi depois da aula, ele ficou pensando. Na quinta-feira ele chegou aqui na aula e disse, ele deve falar sobre isso, mas ele ainda meio que indeciso, achando que não ia dar o tema por algumas questões. A gente deixou ele começar bastante na quinta-feira, ele falou, não vai dar o tema não. Deu aula toda de quinta-feira, trazendo reflexões que tinham a ver com o tema, porque ele tinha feito todo o esqueleto do tema. E aí a sala, bem alimentada e feliz, porque a aula não foi de Rinaldo, foi de Vivaldi. De algum modo convenceu o Vivaldi a trazer o tema de hoje. Eu acho que todo mundo vai se identificar muito com as reflexões que ele traz, porque são coisas comuns da vida da gente, mas que incomoda, que leva a gente à reflexão, que toca, que emociona, que faz a gente se reprovar, que faz a gente se desafiar, reconstruir. É o dia a dia da gente, as emoções das relações que a gente tem que estabelecer por carma e por escolha. Então, como eu sei que vai ser um tema muito tocante, a tendência é que a gente queira falar, perguntar mais a de seu Vivaldi. A minha sugestão é que você fale todo o roteiro, porque eu vi que tem muito conteúdo. E é muito interessante, para cada tópico alguém tem uma história para contar, um exemplo para dar. E a gente deixa os 15 minutos finais para as perguntas ou contribuições. Então, quem quiser falar, anota para não esquecer a pergunta ou o comentário, e a gente deixa para o final. Porque a sensação que eu tive na quinta é que esse tema não é por sábado só. Eu não sei se ele vai gostar de ver isso, mas eu acho que ele vai conseguir cumprir metade do roteiro. Desejo que sim, mas eu acho que vai ser um papo delicioso. Eu sei que ele está ansioso e a sala está cheia de desencarnado. Tem desencarnado, mas com certeza tem gente que desencarnou ainda pensando sobre isso. E não conseguiu executar metade do que queria no planejamento cárpico. Então, eu vou entregar a sala para ele, agradecendo. Como eu disse quinta-feira passada, Vivaldi, não está fazendo só para vocês. Isso é um presente que você está dando para a gente. Primeiro que ajuda a completar o roteiro, o cronograma da gente. É a agenda de temas de dezembro. Então, você já começa contribuindo, fazendo uma coisa boa pelo outro. E ajudando a escola. E fora a contribuição vai acontecer de fato para a vida da gente. Porque eu fui na das que falei na quinta-feira, porque o tema chama para a conversa. Então, eu espero que a gente saia daqui muito bem alimentado. Ele está sendo abençoado com essa chuva. Então, vem direitinho. Aí eu vou sair para ter a saudação e o tema é com ele. No três. Um, dois, três. Venha de onde vier. Venha em paz. Nosso mestre é Jesus. Afinal, cadê a água do seu amigo? Pessoal, boa noite. Boa noite. Os presentes aqui no salão e os que estão nos acompanhando pelo aplicativo. Eu iniciarei agradecendo o convite que cesse. Por mais que inicialmente eu refutei, por vários motivos, mas depois voltei atrás. Então, meu agradecimento a ela pela lembrança. Não poderia deixar de agradecer também a... Está fugindo lá. De manhã eu falei com... Nossa. Susana. Susana. Susana, perdão. Susana foi super... Super atencionada comigo. E... Então, assim, também... Também pode chamar de mãe de Rafinha. Pronto. É... Eu não poderia fazer uma ressalva aqui ao nosso grande mestre, seu Hamilton. Eu cheguei aqui no ano de 2018 e ele queria muito que eu desse uma palestra e naquele momento eu não me sentia preparado. Então, essa semana, foi uma semana que eu pensei muito e pensei muito nele, porque quando eu decidi, na verdade, eu decidi ir na quinta-feira para as pessoas, mas desde a segunda-feira eu estava preparando o material que eu estou trazendo aqui. Eu não vou me alongar porque eu tenho muita coisa para falar, tá? Pois bem, feitas essas considerações iniciais, eu vou mostrar como vai ser o andamento do meu raciocínio, tá? Primeiramente, eu vou estar sempre, às vezes, olhando para baixo porque eu estou seguindo um... Tipo, um roteiro que eu fiz, né? O título, como vocês bem sabem, Reflexões Turbinadas, Busca por Equilíbrio e uma Melhor Interação. Quando eu falo essa melhor interação, eu falo melhor interação entre nós, seres humanos, e nós para com as coisas. Como é o meu relacionamento com o mundo digital? O que será o quinto tópico? Como é que a gente está se relacionando com os celulares, com os notebooks, né? Como é que está essa dinâmica? Então, os tópicos elencados para possíveis considerações, eles são dez. Eu vou abordar o relacionamento, a colaboração, o exercício físico, a alimentação, o mundo digital, entre aspas, a questão virtual, o entretenimento, a leitura, a saúde, o pensamento e a finança. Todos eles estão entrelaçados, tá? Eu não poderia... Eu não poderia iniciar... Sem chegar e falar um pouco sobre uma das coisas que eu gosto, que é a filosofia. Então, eu trouxe aqui dois textos de epíteto de um livro que eu li e tive a continuar de ler e reler, né? Ele é um filósofo da escola do estoicismo e epíteto, tanto ele... São três caras, são os baluartes da escola do estoicismo, que é Sêneca e Marco Aurélio. Marco Aurélio tem um livro chamado Meditações. É um livro que eu comprei há pouco, mas ainda não li, tá? Mas que falou muito bem. É... Deixa eu ver só uma coisinha aqui... É que é tanto pra pronta aqui. Esse livro, eu fiz questão de... Eles são 53 aforismos. E eu fui buscar, né? Para quem não sabe, o que seria aforismo? Trata-se de um gênero textual bastante peculiar. Ele é marcado principalmente pela precisão com que condensa. No caso, resume aquela ideia filosófica. Só pra esclarecimento. Tá bem. Eu vou ler dois textos. São textos que eu vou lançar pra... Pra vocês refletirem um pouco, tá? O primeiro é o seguinte. Epíteto fala. Do que está ou não sobre o nosso poder? Todas as coisas existentes se devirem da seguinte forma. As que estão sobre o nosso poder e as que não estão. Em nosso poder estão o pensamento, o impulso, a vontade de adquirir e a vontade de evitar. E, resumidamente, tudo o que resulta das nossas ações. As coisas que não estão sobre o nosso poder incluem o corpo, a propriedade, a reputação, o cargo e, resumidamente, tudo aquilo que não resulta das nossas ações. As coisas sobre o nosso poder são, por natureza, livres, não encontram obstáculos à sua frente, não são por nada limitadas. Já as coisas que não estão sobre o nosso poder são fracas, serviços, sujeitas a limitações, dependentes de outros fatores. Aí eu vou dar uma falinha, um exemplo meu. Por exemplo, em outros momentos, provavelmente eu não estaria aqui. Por quê? Eu ficaria preocupado com o que os outros iriam pensar. Então, segundo o Epíteto, com essa questão do que está sobre o meu poder e o que não está, ele dá um exemplo da questão da reputação. O que alguém vai falar sobre a meu respeito, eu não posso fazer nada. Não é uma ação minha, é uma ação de outro. E aí, quando eu cheguei aqui, eu disse, poxa, independe do que acharem da minha fala, eu vou lá, eu vou contribuir. Então, já me ajudou nisso, né? Outro textinho é curtinho e também muito interessante. Ele fala da seguinte forma. O que é que o Epíteto nos traz? Da educação das emoções. O que perturbamento dos homens não são os efeitos, mas o seu julgamento sobre os efeitos. Por exemplo, a morte não é nada horrível. Ou então Sócrates a teria considerado como tal. Não há uma única coisa horrível sobre ela. Está no julgamento dos homens, de que ela é horrível. E assim, quando estamos impotentes ou perturbados ou ansiosos, que nunca venhamos a colocar a culpa sobre os outros, mas sim sobre nós, sobre nós próprios. Ou seja, sobre os nossos próprios julgamentos. Aí é uma parte que eu achei super interessante. E essa parte eu percebi, mesmo sem ter lido nisso aqui, que eu vinha galgando os problemas que eu enfrentar no transcorrer da minha vida. Acusar os outros das nossas desventuras, quer dizer, das nossas desgraças, é um sinal de falha de educação. Se acusar a si próprio, mostra que a educação daquele indivíduo teve início. Acusar nem a si próprio, nem aos demais, mostra que a educação do indivíduo está completa. Aí eu vou fazer uma observação novamente. Quantas vezes na minha vida eu não me queixei por não ter conseguido alguma coisa. A família, a um pai, a uma mãe. Depois eu entendi e eu comecei só a me queixar. E aí o mais bonito hoje, eu nem queixo ninguém que seja familiares, amigos, nem a mim mesmo. Hoje eu entendo que tudo que está acontecendo tem que ser assim. E eu vou tentar mudar. Pois bem, agora literalmente eu vou dar início, que foi uma abertura. Eu começarei com o item 1, que é relacionamento. Eu vou ler só uma partezinha aqui, introdutória. Eu fiz questão de audicionário para traduzir o que significa relacionamento. E depois eu entro com a minha fala, tá? Fica à vontade. Foi muito... Ah, é difícil se durar, porque você tem igual a falta. Obrigado. Eu tinha que fazer um pequeno comentário sobre a escolha dos textos que Vivaldo fez, porque eu fui muito feliz ele ter escolhido esses textos. Epiteto é um estoico renomado, um dos mais destacados da escola do estoicismo, que olha a vida como ela é, que tenta vivenciar as coisas como elas são. E ele é tão atual que ele está na base, é a base filosófica de uma abordagem psicológica muito, muito moderna, que é a terapia cognitivo-comportamental. E bebe muito dessa filosofia, que não somente ela, mas outras abordagens, que diz que as coisas são como são e que nossa responsabilidade é ser e não tentar mudar as coisas fora ou culpar as coisas fora. Mas, centrar o tema em pensadores como esse é o tipo de coisa que uma escola de filosofia tem que se fundar, ter a primazia de sempre fazer, de trazer pensadores que fundamentem nossos temas e que realmente sejam relevantes para a mudança de atitude. Então, parabéns por ter conversado com pensadores desse naipe. Obrigado. Bom, então, entrando propriamente agora no meu stop, primeiro eu vou falar sobre a colaboração. Pois bem, a colaboração seria ajudar alguém em tarefa, trabalho, entre outras coisas, cooperar. Bom, aí eu fiz o seguinte, eu posso falar na colaboração em casa, no trabalho, aqui na escola, na Fé, na sociedade, de uma maneira geral, entre outros. Bom, por esses dias, refletindo, como o título bem sugere, reflexões turbinadas, eu me lembrei de um fato que aconteceu no ano de 2014, que foi no ano da Copa do Mundo, quando nós tivemos um jogo aqui na Arena do Pernambuco, entre a seleção japonesa e a seleção americana. Ao término do jogo, os japoneses, eles simplesmente, literalmente, na parte onde eles estavam ocupando no estádio, eles fizeram uma limpeza. E aí eu vou começar com algumas provocações. Quando eu chego à Fé em 2018, e aquilo começou a me incomodar, principalmente, quando a gente tinha o Caminho da Luz, eu não entendia o motivo de terminarmos o Caminho da Luz e três, quatro pessoas apenas ficarem fazendo a limpeza da escola. E eu começava a confrontar aquilo que eu via dos japoneses com o que eu estava vendo numa escola. E, por algumas vezes, eu conversava, comentou sobre esse assunto, porque isso mexia comigo. Os japoneses trouxeram mais outro exemplo. Anos depois, antes da minha chegada também aqui à escola, em 2018, a marinha japonesa, eles atracam no porto do Recife. Eu não sei se alguém viu. Eles foram ali para o centro do Recife, próximo ali da estação central do metrô. Aí, um pouquinho para cá, você tem o museu do trem. E, simplesmente, eles começaram a fazer a limpeza. Agora, confesso a vocês, eu assistindo aquilo ali, eu fiquei constrangido. Eu disse, pô, o cara vem à minha casa e ele vai fazer a limpeza. Tudo bem que a gente poderia estar querendo mostrar alguma coisa, dar algum ensinamento. Mas eu confesso que eu me senti constrangido. A pandemia, ela trouxe tanta coisa importante. E, muitas vezes, parece que a gente não captou. Quando eu dei esse primeiro exemplo, e eu falei diretamente com a questão da escola. Eu vou passar agora para casa. Quando a pandemia pegou e nós não sabíamos o que realmente estava acontecendo, eu precisei tomar algumas decisões. E decisões dessas, uma foi, eu precisei afastar a pessoa que trabalha lá em casa. Foi um momento difícil, uma decisão, porque a pessoa que trabalhava na minha casa, ela tinha uma necessidade financeira, tá? Ela tem dois filhos, mas eu precisava. Eu tenho dois pais. Os meus pais tinham uma idade avançada e ambos eles têm comorbidades. Tanto o meu pai, quanto a minha mãe. Eu tomei essa decisão. E eu afasto a menina. Quando eu afasto a menina, eu assumo a casa. Assumi a casa como? Eu vou partir a fazer a locação, a comida. Café, almoço e janta. Limpar a casa, varrer a casa, lavar banheiro. E aí foi quando eu comecei a me dar conta do valor das mulheres. Nossa! E eu olhava pra minha mãe e eu ficava, nossa, essa senhora, por 30 anos, ou por mais de 30 anos, ela cuidou de três filhos, ela cuidou de um marido, dela própria e de uma casa. Essa é uma heroína. E aí hoje, minha mãe é cometida de um AVC há 13 anos. Aí dizem assim, irmã, seu filho bom, você cuida da minha mãe. Eu não tô fazendo nada demais. O que aquela senhora fez? Poxa vida! Eu tô dando uma parcela ínfima de contribuição. E quando eu trago isso, esse exemplo, ou esses exemplos, eu tô querendo passar pra vocês essa minha experiência, essas reflexões. Será que não tá na hora de pararmos um pouco e refletirmos? Vai ter um pouco mais à frente que eu vou ser mais incisivo, tá? Mas aí voltando. ter visto toda aquela situação com a minha família, com o trabalho em si, né? Tinha dias que era complicadíssimo, porque eu tinha dias que eu tinha que fazer a feira, chegar com a feira em casa e preparar o almoço. Minha mãe, ela não pode, ela fica sentada. E meu pai é aquele cara antigo que não vai mexer, tá? Ele coloca o dinheiro, acabou, assim. Nossa, o tal da pia, eu nunca vi aquilo, aquilo, você termina de lavar agora, tá um brinco, ele procria. Daqui a pouco, pome prato. Você olha, isso é inapossível. A palavra, isso é agora. É um poço sem fundo. Exatamente. Mas, veja, aí a gente pode pensar assim, Nossa, que difícil, isso é ruim. E eu fui aprendendo que ruim e bom, não depende do outro. O homem que eu me tornei hoje foi graças a todas essas dificuldades. Então, como eu vou reclamar disso? Então, eu saio da esfera da minha residência, Parti já para a escola no início, quando eu dei o exemplo daqueles japoneses. Aí eu tenho a questão escola, casa, já falei, na sociedade. E aí eu vou para uma provocação. A gente está falando de colaboração, participação. Como você é no trânsito? Quando você está dirigindo? Você é aquela pessoa que dá a vez para o outro? Eu vou falar por mim, no transporte público, e o que eu vejo. Eu ando muito de metrô, de ônibus. E eu pude perceber, muitas vezes, quando sai todo mundo do vagão, aquela loucura, eu paro. Espero as pessoas descerem. E juro a vocês, não dá dois minutos. Aquela escadaria está livre. E eu pergunto, por que as pessoas têm que descer se acotubelando, se agredindo? Será que não podem olhar e parar e dizer, olha, o meu corpo é o meu tempo sagrado. Eu não vou colocar em risco. E, muitas vezes, eu paro e fico olhando aquilo. E eu acho que as pessoas vivem de uma forma tão frenética e de um automatismo tão grande que se esqueceram de parar, de olhar, de analisar, de refletirem. Bom, a parte de colaboração que eu tive para trazer era essa. Aí eu venho para relacionamento. Relacionamento, eu poderia aqui descampar para relacionamento. A questão com os meus pais. Aí eu coloco aqui com irmãos, colegas, amigos, namorada, cônjuge, colegas de trabalho. Comigo, não é? Conosco. Com o seu trabalho, com a EF, entre outros. E todos esses tópicos que eu estou falando para vocês, eu estou soltando provocações. Não é o que Vivaldi está falando que seja um correto. Pode ser para mim. Você pode ter uma outra visão. Quando a gente abrir, fique à vontade para falar. Preste bem atenção no que estou falando. E depois, lá no finalzinho, você vai dar a sua percepção, o seu entendimento. Relacionamento. O meu relacionamento com o meu pai. Fantástico. Primeiro, eu não poderia chegar e dizer assim, eu amo o meu pai. E a primeira coisa, amo. Meu pai foi meu ídolo na infância. Mas esse ídolo ruiu em determinado momento. E quando esse meu ídolo ruiu, Vivaldi ruiu junto. Foi muito difícil. Meu pai era tudo. Meu pai toca violão. Meu pai joga xadrez. Meu pai fala inglês fluentemente. Ele é autodidata. Na minha casa tem assinatura de duas revistas internacionais. A gente tem a Thalya Newsweek. Meu pai, pelo meu nome, Vivaldi Giovannini. Meu pai gosta de música clássica. Meu pai não era o dito. Então, eu via tudo aquilo ali e eu achava lindo. Então, eu via meus colegas. Eles tinham como referência um jogador de futebol. Minha referência era meu pai. Porém, no que eu olhava tudo isso para meu pai, eu não via uma reciprocidade do pai para com esse filho. E aí, isso foi passando, passando. E foi quando um dia, literalmente, esse ídolo ruiu. Repito, eu nunca deixei de amar muito. Meu pai tem uma consideração, um respeito muito grande. Mas não mais aquele ídolo da infância. E aí, no transcorrer da vida, nós tivemos inúmeros, inúmeros atletos. E esses atletos é mais na ordem do diálogo. Nunca houve uma agressão, hipótese alguma. Mas as discordâncias, até por esses dias, politicamente, a gente está divergindo muito. Meu pai tem uma visão muito voltada para o que a imprensa aberta fala. E eu tenho uma visão diferente do que a imprensa aberta fala. Então, a gente está tendo any shocks. E eu estou tentando, de alguma forma, minimizar. E aí, é o que vai entrar agora do interessante. que, com todas as situações vividas com o meu pai, eu fui observando que, naquele momento dos embates, eu simplesmente entrava num modo automático e começava aquilo. E o que foi que eu comecei a observar com o passar do tempo? Aí entra a experiência e tal. Meu pai, ele quer falar. Ele está precisando falar. E não tem uma pessoa para ouvir. Eu estou apenas rebatendo. E quando essa ideia chegou, nossa, a nossa relação começou a mudar. Meu pai começava. Ele chega e ele começa com uma questão política. Então, ele começa. Pá, pá, pá. Eu vou falar um pouquinho como era antes. Eu entrava na sintonia. No que eu entrava na sintonia, o cacete comia. Porque ele era do lado com as colocações dele ou com as minhas. E a gente não chegava nunca a um consenso. Apanhei muito, né? Não foi de uma hora para outra. E nessas reflexões, nessas idas e vindas, nas leituras, foi quando eu parei um certo dia. Eu disse, deixa meu pai falar. Eu não vou mais falar. Porque não adianta o que eu trago, ele está sempre certo. E pode ser também que o que eu leve, também esteja sempre certo. No olho do lado de lá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos passar a ouvir. E aí, meu pai, quando ele chega, ele tem... Ele tem N formas para abordar um determinado tema. Então, quando ele chega, ele vem com uma certa agressividade. E a agressividade, eu não repito, não. É uma agressividade verbal. E eu comecei a ouvir. E vocês sabem o que foi que aconteceu. As coisas começaram a fluir. Ele falar, 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 falar. Quando terminava, eu comecei a direcionar a conversa. Tipo, é isso mesmo, pai. Ainda continua acontecendo isso, né? E passava para um outro tema. E aí, foi um livro que eu aprendi. Aí, eu li esse livro por umas duas oportunidades. É excelente. Esse livro, eu não passei para a Suzana. Esse livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É fantástico esse livro. É um livro onde ele vai chegar e ele vai trazer ferramentas para, numa conversação, você estar direcionando, você ter esse cuidado, tá? E estar ali sempre... Levando o diálogo. Eu vou trazer um exemplo. Uma certa vez, eu estava resolvendo um problema de uma funcionária lá de casa. E eu precisava resolver uma coisa no INSS. E assim, eu fui para o INSS. Chegando lá, e quem já teve a oportunidade de ir, deve imaginar, né? As dificuldades que nós passamos, a quantidade de pessoas. E gritaria, gente reclamando. Porque eu imagino, a maioria das pessoas que estão procurando o INSS, eles estão querendo, tiveram um problema de ordem física, estão querendo um afastamento da empresa, tal. Então, é aquela confusão. Outros estão querendo se aposentar. E é uma dificuldade, uma gritaria. E nesse dia eu cheguei, estava aquela confusão no salão do INSS de Afogados. Passou uma hora, uma hora e meia, chegou a minha vez. A pessoa me chama. Aparece lá o númerozinho. E eu me direcionei para o guichê. Quando eu cheguei, a moça foi de uma agressividade tão grande. E eu ainda dei bom dia, mas mesmo assim, parece que ela não percebeu. E eu lembrei desse livro, Como Fazer Amigos e Influençar a Pessoas. Se eu vou usar aqui a técnica, ao sentar, novamente eu, Bom dia, senhora. Aí ela olhou para mim. Aí eu disse, eu poderia falar uma coisinha para a senhora antes de começar o atendimento? Ela disse, pode. Senhora, eu estou aqui faz uma hora e meia. Eu estou vendo a loucura que é isso aqui. A senhora e seus amigos. A senhora é uma heroína. Seus amigos são verdadeiros heróis. Eu não aguentaria trabalhar aqui. Eu quero dar os parabéns. Gente, eu só fiz isso. Eu trouxe a mulher para o meu lado. Tudo o que eu precisava, essa mulher fez para mim. Inclusive, tinha uma documentação que eu precisava imprimir. Eu precisava tirar uma xerox. Aí eu disse, eu posso ir aqui fora? Não. Que vinha aí fora? Eu tiro aqui para você. Eu disse, nossa. Então, essa forma, né? Veja, eu não parti para a agressão. Imagina se eu tivesse chegado ali e reclamando. Mas isso aqui é um absurdo. Você é Brasil? Uma hora e meia. Sentado? Não. Levei uma abordagem. Eu olhei para aquele outro ser humano. Eu comecei a ver a dificuldade que aquele ser humano estava passando. Sabe? Aquele trabalho complicado. Aquelas pessoas com aquela agressividade, né? Pois bem. Então, aqui eu estou na parte do relacionamento. Falei com o meu pai. Ah! Essa agora eu vou entrar. Eu acho que é fantástico. Isso aí com minha mãe, cara. Minha mãe é o amor da minha vida. É o... É o tesouro que eu tenho. É a coisa mais sublime... Mais sublime que pode haver. Minha mãe é um doce. Minha mãe, há 13 anos atrás, ela sofreu um AVC. Um AVC hemorrágico. Foi o momento mais difícil das nossas vidas. Ah! Foi o momento mais difícil. A nossa matriarca, ela teve um AVC. A gente sofreu na madrugada, eu e minhas irmãs. E aí, quando o médico chegou, eu disse, olha... A mãe de vocês sofreu um AVC. A gente vai ter que fazer uma cirurgia. E teria que abrir a cabeça para tirar um coágulo. Naquele momento, a gente estava no Hospital Esperança. Na frente das minhas irmãs, eu fui o homem mais forte do mundo. Mas depois que eu me afastei, eu fui para... Para o estacionamento da Esperança, eu lembro como fosse hoje. Eu chorava, rios. Isso era duas horas da manhã. E ali eu podia chorar. Eu estava só. Na presença das minhas irmãs, eu tinha que ser a fortaleza. Eu teria que ser a fortaleza. Eu teria que ser a fortaleza para o meu pai. E assim foi. Por que eu estou trazendo isso? Nesse momento tão difícil. Nos 13 anos, eu fui vendo que o que é difícil lá... Traz ensinamentos aqui. E nesses últimos 13 anos, eu tive os maiores ensinamentos com minha mãe. Quando eu acompanhei na clínica para ela fazer a fisioterapia, voltar a falar, a escrever. Tem um exemplo que eu... Às vezes as pessoas dizem assim... Viva o outro, você é um cara tão paciente. Essa paciência veio da seguinte maneira. Há 13 anos, eu desci com minha mãe. Nós moramos em um bairro chamado Ibiribeira. E lá tem uma lagoa, chamada Lagoa do Araçá. No entorno dessa lagoa, dá um quilômetro e meio. É uma pista de cooper. Quando eu caminho, eu faço uma volta em 9 a 10 minutos. Quando eu caminho com a minha mãe, são 45 a 47 minutos. Uma volta. É aquele passo bem lento. E foi dessa forma que eu aprendi a ser paciente. Vocês já imaginaram se eu não quisesse... Ah, se eu vou deixar para minhas irmãs, eu vou deixar para outra pessoa, para uma pessoa que trabalha em casa. Mas eu precisava daquilo. E aí eu vou fazer uma analogia. É uma historinha. Eu lembro de um filme, nos anos 80. Karate Kid. Tinha um mestre Miyagi. E tinha o seu discípulo Daniel-san. Daniel-san tinha inúmeros problemas com os coleguinhas. Ele se apanhava, ele não conseguia se defender. E aí ele conheceu o mestre Miyagi. Ele queria aprender a outro pra se defender. Mas o mestre Miyagi, com toda a sua sabedoria... Quando ele começa a preparar Daniel-san, ele começa a mostrar valores. A questão de luta é meramente uma consequência. Mas ele teria que aprender primeiro os valores. Lembro-me quando ele começou com alguns trabalhos. Por exemplo, ele chegou e pegou uma conta de imensa de casa. Olha, você vai fazer a limpeza desses carros. E uma cerca que era onde tinha propriedade. E aquela cerca envolvia toda a propriedade. E Daniel começou a fazer aquele trabalho. O mestre Miyagi chega e mostra como é que ele vai fazer o trabalho no carro. Ele vai polir aqueles carros. Ele ia lavar e depois polir. E depois o trabalho com a cerca. E Daniel, aquele jovem, natural, ímpeto do jovem. Ele começa a fazer aquilo. Mas daqui a pouco ele começa a se questionar. Por que eu estou fazendo isso? Qual é o objetivo? Ele queria aprender Karatê. E em um certo dia, ele dialogando com o mestre Miyagi. Aí o mestre Miyagi vai dar um golpe. E vai dar um golpe. E ele vai e defende. Nossa, aquela defesa era justamente aquele movimento que ele fazia quando ele estava polindo os carros. Fantástico. Daqui a pouco ele dá outro golpe, ele se defende. E ele começa a mostrar. Que aquele treinamento não era em vão. Tinha um sentido. Mas aí eu volto para a realidade aqui. Para a minha. E aí eu fui aprendendo essas coisas com a minha mãe. Com a situação das mais difíceis. Essa paciência que hoje eu tenho. Eu fiquei tenso para vir dessa palestra. E provavelmente eu ainda estou. Ansioso. Porque como eu falava com o Rina. Rina foi o cara que me deu um suporte durante o dia. Eu liguei para ele. Perguntei se poderia ligar. Ele disse que sim. E na parte da tarde nós conversamos. De uma certa forma ele terminou me acalmando. Porque eu dizia para ele. Rina eu não sei ir para um canto e enganar. Eu não sei chegar e fazer um trabalho e fazer mais ou menos. Ou eu faço o bem feito. Ou eu dou o meu melhor. Ou então eu não vou. Possa ser que o que eu estivesse fazendo aqui no final não seja nem acontento das pessoas. Mas eu tenho a convicção do que eu dei o meu melhor. E aí o Rina falou algumas coisas e tal. E assim eu vi e estou aqui seguindo com os trabalhos. Bom, eu falei sobre relacionamentos. Aí falei um pouco do meu pai, da minha mãe. Fui para a colaboração. E agora eu entro na questão do exercício físico. Lembrando que são tópicos. São coisas que eu faço, que eu pratico. Não está nada aqui de graça. E no exercício físico, por incrível que pareça, eu peguei um cara hoje à tarde e copiei aqui. Está no celular? Não estou entrando em redes sociais, tá? Eu vou entrar apenas aqui no bloco de notas. Porque eu achei super válido trazer isso. Primeiro, porque eu fiz a questão de falar sobre exercício físico. Aí eu digo, você pratica? Se sim, qual o seu objetivo? Se não, por quê? Entre outros. Eu trouxe porque um dos motivos da minha mãe estar viva, e o médico falou, foi porque ela fazia atividade física. Então, ajudou bastante. E aí, hoje à tarde, eu estava assistindo alguns vídeos. E aí, encontrei esse cara aqui. Eu já tenho ouvido falar por nome. Chama-se... Deixa eu ver se eu não tenho o nome do cara. Ah, Márcio Atala. Então, vejam o que Márcio Atala fala sobre a questão do exercício físico. Que eu peço que prestem bastante atenção. Atividade física. Melhor estado de alerta. Concentração. Aprendizagem. Memória. Produz novos neurônios. Diminui a perda de cognição ao final da vida. E diminui incidência de depressão e ansiedade. E doenças da mente. Como Alzheimer. Aí, vai mais além. Quando eu tenho um sistema imunológico muito mais eficiente. Quando uma célula começa a se reproduzir errada, eu consigo fazer esse controle. Hoje, sabe-se que uma das maiores causas de câncer, vários tipos de câncer, é o sedentarismo. Quem é Márcio Atala? Professor de educação física, com especialização em treinamento de alto rendimento e pós-graduação em nutrição pela USP. Eu achei interessante e pertinente trazer isso para cá, tá? Mas eu vou dar o meu exemplo. Eu pratico atividade física, sim, eu caminho. Eu caminho com regularidade. Hoje, por exemplo, eu já caminhei, eu dei sete voltas na lagoa. Uma volta na lagoa dá mais ou menos um quilômetro e meio. Aposto, também tem um quilômetro e meio. Então, hoje eu dei sete voltas. Eu andei hoje, em média, dez quilômetros e meio. Agradeço isso ao meu pai, porque foi o cara que me colocou. Eu caminho desde pequeno. Ele sempre me levava para caminhar. Quando íamos para o interior, caminhávamos. Eu, meu pai e meu avô, as três gerações. Meu avô de 104 anos, que faleceu um tempo atrás. Meu avô e ele. Então, isso é uma coisa já enraizada. Aí eu digo, qual é o objetivo? O objetivo é manter uma boa qualidade de vida. Bom, com o exercício físico, eu fico por aí. Eu passo agora para a questão da alimentação. Tem outra coisa que eu tenho uma grande preocupação. Como eu moro com dois idosos, então, existe todo um cuidado com a alimentação deles, que é a questão... Pouco sal ou sem sal, pouco açúcar ou sem açúcar. Hoje, por incrível que pareça, eu faço muito poucos, tanto de sal como de açúcar. Às vezes, quando eu vou comer fora de casa, eu até estranho, né? Pelo estilo de vida e pelo estilo de alimento que a gente trabalha lá em casa, a gente faz. Então, o alimento eu coloco. Álculos alimentares, doces, salgados, entre outros. Aí vem a primeira indicação de um livro. Amigos da meta. Nutrientes e bactérias que vão curar e proteger seu cérebro. Esse livro foi uma indicação de um professor que eu acompanho no YouTube, gosto muito dele, chamado Pedro Calabres. É um professor e neurocirundião. Neurocirundião, perdão. Então, a questão da alimentação, a minha é uma alimentação muito regrada, eu tenho muito cuidado. Hoje, eu não tomo mais refrigerantes. Ainda a gente sabe, busso em doces, confesso, salgado não come tanto. O livro está pronto. Então, a alimentação a gente já pode passar. Chegou no topo, que agora eu vou me debruçar. É um topo muito atual. Não que os outros não fossem, mas esse que é a questão do mundo digital. E aí, eu coloquei, entre aspas, a questão virtual. E aí, é uma grande provocação que eu vou levar. Onde a gente está pensando? Onde nós estamos pensando? O que é o melhor que nós estamos pensando? E qual o caminho que esse mundo virtual vai nos levar? Vai ter um filme, no caso, um documentário. E um livro que eu irei indicar. Ou eu já posso indicar logo. O documentário é da Netflix, é o dilema das redes. Muito interessante. Vale a pena assistir. O livro é Celular, como dar um tempo. É de uma jornalista norte-americana. E ela vai simplesmente dizer... Pronto, esse é o livro. Obrigado, Suzana. Esse livro é o Celular, como dar um tempo. Um livro superinteressante. E é fino, fácil, com uma leitura agradável. E ele vai trazer aí certos cuidados que nós devemos tomar. Pois bem, então eu vou entrar bem nesse assunto. Eu vou primeiro começar comigo. Eu hoje não tenho Facebook. Não entendo como radicalismo. Se amanhã eu tiver vontade de fazer, eu farei. Mas eu estou evitando. Eu não tenho Face. Eu não tenho Instagram. Eu estou apenas com WhatsApp. E retirei todos os grupos. O que foi que eu comecei a ver? Ah, eu não tenho nada a ver com o livro. Sou eu. O que foi que eu comecei a observar? Que diariamente eu era inundado de informações. E essas informações... Estava trazendo algum valor para a minha vida. Na época eu estava fazendo aula na Libratec. Eu fiz um curso de rede de computadores. Eu sou técnico em redes. E depois eu fui para o superior. Então nesse período, eu tinha os grupos da faculdade. E também quando eu entrei na EFE, eu tinha um grupo da EFE. Eu comecei a ver diariamente 300 a 400 mensagens no meu WhatsApp. 300 a 400 mensagens. E assim, isso vai parar aonde? Repito. Eu não coloquei lá na frente, lá no início, reflexões por acaso. Eu estou querendo levar isso para vocês. Até quando? Será que vale a pena manter a vida desse jeito? As coisas que têm que realmente serem feitas. Quando eu abri mão desse assunto, sobrou tempo para as minhas leituras. Para eu pegar um bom livro para eu ler. Comecei a perceber o seguinte. Que as pessoas que estavam à minha volta, o quão elas vivem cansadas, o quão elas vivem esquecidas. Dentro da leitura, foi vindo o seguinte. O nosso cérebro, ele tem um limite. Quando você extrapola o limite, principalmente com as questões das informações, o que é que vai acontecer? Ele vai entrar no tempo em stand-by. Aí eu vejo o seguinte. Uma enormidade de pessoas esquecendo as coisas o tempo todo. Céssia chegou para mim na quinta-feira, que eu falei muito aqui. E aí eu fiz menção a um certo filósofo. Epicteto novamente. Ela fez. E voltei com você mandar na quinta-feira. Não precisa ir anotar não, gente. Na quinta-feira, assim que eu acordei, seis e pouca da manhã, eu estava mandando para a Céssia. E eu não me gabo disso. Mas foram escolhas. Repetindo. Eu não estou dizendo que o que eu estou fazendo é correto. Que é certo. Cada um tem o seu jeito. Está dando certo comigo. Tá? E como eu falei na questão das provocações. A gente chega numa sala de aula. E as pessoas estão acessando as redes sociais. E aí a minha pergunta é. Você realmente está presente? Eu canso quando eu vou almoçar com a minha família, às vezes, no final de semana. E ver isso. Uma família sentar o pai, a mãe e os filhos. Cada um com o seu celular. Onde é que está a interação? Para onde é que essa sociedade vai? Isso mexe muito comigo. Porque eu sou um cara muito... De observar o que está ao meu redor. E de uma certa forma me preocupa. Eu cheguei e coloquei assim. Redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e WhatsApp. Para minhas ações principais. Tem outras. Eu vou dar um exemplo. Quando eu tinha o Facebook. Meu avô estava com 100 anos de idade nessa época. E aí... Uma certa vez eu postei uma foto dele. E escrevi. Fiz um texto. E nesse dia pipocou. Como os adolescentes falam. Pipocou. Simplesmente... O Céssico está aqui dormindo, bicho. Minha aventura está dormindo. Minha aventura está dormindo. Eu estou preocupado. Eu acho que não está sendo interessante a minha palestra. Está maravilhoso. Eu estava pensando. O Vivaldo Santos está dormindo aqui na brincadeira. Porque ele está falado. Porque eu estava super sério. Ai... O pessoal lá que vai vir com o Chico. Ele fez você. Eu entendo. Aí agora está mudando. Mudando a inspiração. Não é que você tem a regla. E dizendo que o Vivaldo Santos está aqui no vídeo. Que está em favor. Eu não vou falar. Mãe, eu não vou falar. Ah... Mas se você não está falando, você encontrou. É. Não vou falar. Aí eu... Como eu ia falando, a questão do Facebook. Então eu postei a foto de vovô. Na época a gente estava com 100 anos. E fiz um texto. Simplesmente o meu avô. Simplesmente aquela postagem da pipocou. Uma quantidade enorme de curtidas. E pessoas comentando. Achei bom. É uma questão da recompensa. E achei bom. No dia seguinte, eu me pego. Novamente com uma outra foto. Colocando de vovô. Tirei uma foto dele. Meu avô ficou. Pra que isso, rapaz? Aí eu tirei uma outra foto de vovô. Fiz um novo texto. E pus. Daqui a pouco, novamente, tome curtidas e comentários. Aí eu achei bom. Comecei a andar pela rua. Vim um monte de vaca. E tirei uma foto. Na época eu estava pra caramba de uma menina. Aí ela mandou uma foto. Essa é a sua propriedade. Esse é o seu gado. Esse bicho não está dando certo, não. Sabe? Esse... Opa! Esse aqui. Então, assim, eu comecei a perceber. Não quero desprestigiar a ferramenta, tá? Existem pessoas que têm aquilo pra trabalho. Uma coisa e outra. Existe uma forma saudável de você usar a ferramenta. Eu achei por bem, naquele período, excluir a minha conta. E assim não fiz. Mas eu deixo essa provocação em vocês. O que vocês estão fazendo com os seus smartphones? Os smartphones, gente, eles não têm redes sociais, não. Eu falo isso porque no livro traz muito isso. A grande maioria das pessoas usam apenas as redes sociais no seu aparelho. O aparelho, ele tem uma quantidade absurda de ferramentas. Eu estou com o meu aqui. Eu uso o bloco de notas. Eu tenho um monte de coisa anotada pra ir me auxiliando aqui na palestra. Aqui nesse momento que eu estou falando. Então, assim, a gente tem uma série de ferramentas que podem ser utilizadas. E a gente termina o quê? É comprando um aparelho muito caro pra usar apenas a questão das redes sociais. Eu reforço a importância da leitura daquele livro e também do filme que eu falei, que é o Dilema das redes. Eu estou com um texto aqui, mas ele é muito grande. Ele não vai valer a pena. Enfim, é o Dilema das redes. É um documentário da Netflix. Muito bom. Muito interessante. E o... E o livro, né? Que eu falei. Olha, eu vou dar uma diantada, porque eu tenho tanta coisa aqui. E eu já sou de 8h43. Aí eu vou mandar outra coisa. Bom, eu vou entrar agora na questão do entretenimento. No entretenimento, eu coloquei TV aberta, TV fechada, rádio, o streaming. O streaming, você entenda. Netflix, o Amazon Prime, entre outros, tá? Aí eu venho também com a questão da própria internet e com o cinema, com o teatro, entre outras coisas. E aí eu começo com a provocação. O que nós estamos assistindo? Quais são as informações que nós estamos permitindo chegar até nós? Lembra que eu já falei da questão dos grupos? Gente, cara um pouquinho, vamos raciocinar. Se eu vivo nesse mundo, onde eu estou com N grupos, eu olho por aquela pancada de informações dos grupos de WhatsApp. Eu vou para o meu Instagram. Eu vou para o meu Facebook. Daqui a pouco eu vou para a TV aberta e vejo alguma coisa. Daqui a pouco eu vou para a Netflix. E faço o que muitas pessoas fazem. Eu vou maratonar. O que é maratonar? Eu pego uma série. A série... A primeira temporada são 20 episódios. Aí o sujeito começa a assistir. Eu estou dizendo que eu já fiz isso, tá? O cara liga às 5 horas da tarde, às 5 horas da manhã. O cara assistiu. 10 episódios. E depois você para. O que é que eu extraio daquilo? O que aquilo literalmente ficou e vai me ajudar na vida? Quando eu comecei a ver essas coisas, com a questão da internet, com a questão das redes sociais, com a questão da TV aberta, com a questão do streaming, eu comecei a ver que não estava tendo sentido. Estava meio perdido. A questão da minha mãe. A questão do meu avô. Eu acompanho de perto. Meu avô, nos últimos 6 meses, até ele vinha a falecer, era eu que estava lá. Eu comecei a olhar para mim, eu tenho 44 anos. A média do brasileiro é 70 e pouco. 70 e pouco. De 44 para, vamos dizer, 74, eu tenho 30 anos. O que é que eu pretendo fazer nesses próximos 30 anos? Eu vou levar a minha vida assim, como a grande maioria? É isso que eu quero? Ou eu vou ser mais atencioso com essa vida? E eu comecei a ver que a leitura, ela tranquiliza. Muitas vezes é a leitura que me coloca para dormir, para alinar. Às vezes eu acordo na madrugada, cesse novamente. Eu vou levar água aqui para a minha mentora. Dormir, é que você vai fazer a madrugada. Aí, às vezes eu acordo pela madrugada. Às vezes não, com muita frequência, eu venho acordando na madrugada. E aí, às vezes eu estava com dificuldade para voltar a dormir. O que eu fiz? Eu comecei a pegar o livro. Nossa, impressionante. Eu pegava o livro aqui, comecei a ler. Ler mais ou menos 30 a 1 hora. Dá um sono lindo, bicho. Volto para a cama e... Acabou-se. Agora, do que pra gente que eu acho que você está acordando também? Bom, às vezes eu vou dormir muito cedo. Mas, por hábito, eu estou acordando hoje de 2h30, 3h30 da manhã. Ah, entendi que eu vou dormir às sete horas. Tá um setor. É. Bom, é... Aí, voltando. A minha pergunta é... Como é que você está cuidando da sua saúde mental? Vai ser quando eu chegar no item 8. Mas no entretenimento, como está tudo muito entrelaçado, a minha pergunta é... Vamos parar. Vamos pensar. Eu assisto à TV aberta. Aí, eu assisto à TV aberta. E à TV aberta, eu assisto o Cardinô. Imaginem, Cardinô. Cuspindo violência para dentro das nossas casas. Eu ligo a rádio. Não vou esquecer a rádio, mas tem um tal de Bandeira 2. O cara está gritando lá. Fulaninho foi esfaqueado. Tá entendendo? E tal. E o cara está ouvindo aquilo. Aí, daqui a pouco, o cara já foi à televisão. O cara foi para a rádio. Aí, o cara vai. Ele achou um pouco. E ele vai para a internet. Ou melhor... É, para a internet. Aí, na internet, ele vai para o YouTube. E começa a ver um monte de desgraça. Qual será o tipo de pensamento que vai estar... povoando a cabeça dessa pessoa? Gente, eu estudei por quatro anos na Unibratec. Entre o técnico e o superior. Porque o superior eu tranquei. E o que acontece? Eu ia para a faculdade e precisava levar o meu notebook. Porque as máquinas da faculdade, elas eram muito lentas. Então, a gente não conseguia acompanhar os professores. E eu levava. E alguns amigos diziam... Eu acho que você é louco. Andar com um notebook dentro de ônibus, no metrô. Quando volta... A gente larga aqui perto das 10 horas. Eu chegava em casa às 10h30. Você é louco? Isso que eu preciso. Eu tenho que levar. Você rouba a paciência. Moral da história. Eu passei quatro anos. Nunca me aconteceu nada. Eu percebo hoje o quanto as pessoas andam amedrontadas. Rapaz, por exemplo, na igrebeira. É um amigo que chega. Rapaz, está tendo muito assalto. Eu não vejo, gente, isso. Há muito tempo eu deixei de assistir TV aberta. Eu posso ouvir uma coisa ou outra. Às vezes, meu pai ou minha mãe me chamam. Eu vou lá sempre com eles para dar atenção e fico. Mas eu ir por vontade, eu não vou. Desculpem o que eu vou falar. A TV brasileira, a TV aberta, é um lixo. Um lixo. Eu não sei como é que um pai deixa o filho assistir a Rede Globo. Eu não consigo entender. Mas, repito, é uma opinião minha. Uma opinião minha. Esses anos que eu fiquei sem a TV aberta, deixei de acessar tantas coisas, eu comecei a ver que eu fico mudando. A paz, a tranquilidade. E eu estou, como eu falei para vocês, vejam como as coisas estão interligadas, estão entrelaçadas. Lembra quando eu disse quando eu saio do metrô? Eu não penso naquele barulho, não, bicho. Eu espero a turma descer, já marquei de relógio, menos de dois minutos, não tem mais ninguém na escada. Eu desço feito rei. Eu me sinto dono, eu me sinto dono do metrô, daquela estação. Maravilhoso, estou descendo. Aí chega até uma fila, principalmente na... Quem conhece? Joana Bezerra. Que mãe é uma loucura. Uma certa vez, eu era o primeiro da fila. Todo feliz, bonitinho, estava cheiroso de manhã cedo. A fila formou, estava aquela fila enorme. E aí, quando o ônibus chega, eu era o primeiro e passei a ser o último, porque quando eu vi, a turma voou para dentro. Só não, integridade física. O meu corpo, ele merece respeito. O meu corpo é meu templo. Moral da história, eu esperei três ônibus, até eu poder subir de uma forma humanamente tranquila. Sabe? Como gente? Não como boia. Porque os três primeiros ônibus eram um gado que eu via subir o ônibus. Gado, literalmente gado. Aquelas pessoas, elas não estavam raciocinando, não. Ah, mas é o tempo. Só vai cedo, pô. Você vai para o trabalho? Só um pouco mais cedo. Se antecipa, se programa. Mas se tu levantou, o que eu queria fazer que eu fizesse o quê? Ah, tá. Ah, então pronto. Eu vou fazer... Enquete. Ah, deixa eu... Pronto, pronto. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer uma enquete sugerida por Céssica Lado com a questão de você está tratando a sua sanidade mental e principalmente nesse momento que a gente vive e ainda por cima com a questão da pandemia, é uma coisa interessante ter até tempo para trazer. Eu estava vendo também o Márcio Atala falando hoje, ele falando que o número de suicídios aumentou bastante e essa questão de viver trancafiado e ser horrível para a gente, tá? Terrível. Mas, pessoal, está aberto. Eu vou primeiro ouvir o pessoal daqui do presencial. Eu vou deixar três pessoas à vontade para se manifestarem e falar como estão cuidando da sua sanidade mental, principalmente nessa questão pandêmica com qual nós estamos atravessando. Então, eu vou fazer o seguinte, eu não vou deixar não, eu vou apontar. Eu estou com vontade de fazer isso hoje. Eu vou começar que comentou. Eu estou atendo, por gentileza, como você está cuidando desse momento? e você e os seus entre queridos, se afluxem? se aproveitando o poder, eu vou repetir. É. Tem uma regra, né, que no clube escolheu o medidor, né? Não tem que botar essa regra. Esse tema de saúde mental tem que ser muito recorrente na minha vida, né, nos últimos anos. E só escuto falar sobre isso, né? Não apenas pelo curso que eu decolhi fazer, mas por tudo que circunda a minha vida, tudo que gira ao nosso redor. Saúde mental é uma coisa que não tem uma regra. Tem coisas que a gente diz que é preventiva, tem coisas que são remediativas, mas dizer que tem uma forma ou uma maneira que é eficiente para todas as pessoas, eu não encontrei ainda uma coisa que sirva para todo mundo. Particularmente, a gente encontra um modo de ser e de agir que nos leve ao conforto de estar. Uma maneira de ser e de agir que nos leve ao conforto de estar é o que nos mantém mentalmente saudável. Se você age e é e passa a ser e se comportar de uma maneira que te traz sofrimento, seja ele de que natureza por, isso vai minando a nossa saúde mental. Então, a forma como eu encontro de manter a minha saúde em dia, principalmente a mental, porque a física eu não me preocupo muito, exercício físico, sedentarismo, eu estou nesse barco, mas assim, se tem uma coisa que mantém a minha saúde mental em dia, eu acredito que é principalmente o meu ambiente de trabalho, eu gosto do que faço, então, quando a gente gosta do que faz, a gente não trabalha, tem esse ditado, eu amo o meu trabalho, então, isso é um fator positivo. É, porque já se sabe que trabalho é um dos ambientes mais nocivos para a saúde mental. Então, se você gosta do que faz e trabalha num ambiente bom, você naturalmente já está protegendo, se protegendo desse ponto de vista. O outro é a bênção de ter a família que eu tenho e eu estendo a família para toda a escola, né, a minha família íntima e a família social que eu herdei, isso favorece muito a minha manutenção e, principalmente, manter o meu foco. Eu assisto coisas que me dão prazer, me nego a assistir filmes que não tem um final feliz, já que você falou aí, maratonar, então, eu não maratono um filme de terror, um filme que não... Dramas, a vida já é um drama por si só, então, eu não gosto mais, né, e, assim, realmente, evito assistir canal aberto, debate político, eu me excluo, porque não me traz nenhum prazer, nenhuma política partidária, não é prazeroso para ninguém e se alguém sente prazer com isso, já deve estar com a saúde mental comprometida, e... Oi? Eu sim. Rinaldo, você concorda comigo? Ele estava inclusive hoje. Eu gosto, né? Ah, Rinaldo gosta do debate, não é? Pois é, mas eu não sabia que Rinaldo é o nome. essas coisas que eu falei é o que funciona para mim, entendeu? Porque não é regra. não é regra para todo mundo, mas estatisticamente eu me enquadro. Família, trabalho, quando andam bem, geralmente a nossa saúde mental se favorece quanto a isso, né? É isso. uma coisa, antes de eu chamar outra pessoa, Sul, se você puder, pode colocar aí o livro Como Ler Livros de Mortman, J. Arlen, Charles Van Doren, depois eu vou tecer um comentário sobre esse livro. Eu vou apontar outro aqui, eu vou chamar a Rina, vai chegar daqui, Rina, vamos embora falar de política? Para bater a saúde mental eu já tenho debatido não, mas eu gosto de assistir. É interessante porque realmente engloba muita coisa, e da própria saúde física interfere na certa forma, se a gente tiver, eu também estou no grupo do mentor, dos sedentários, então assim, claro que tem, traz muito reflexo na saúde mental, se a gente está fazendo a ciência física, a questão de estresse, de tudo mais, essa parte aí realmente, mas nunca entange, por exemplo, a parte que foi tocada da questão do que a gente está se alimentando, então, realmente, hoje em dia, em algum tempo, eu tento evitar tipo algo mais violento, ou se de repente a série tem um pouquinho mais de violência, eu não gosto de assistir à noite, para não ir dormir, porque eu não tenho, diminuir mais, por exemplo, eu gosto de filme policial, às vezes assisto, mas aí evito assistir à noite para não ir dormir com aquela última mensagem, né? Mas assim, realmente algumas coisas hoje em dia, algumas coisas que vão acionar um tipo de vibração, aí eu tento dar uma evitada. Agora, só me lembrei agora do que o Céssio falou na semana passada, na quinta-feira, pegando o gancho do que o mentor falou, essa questão do, que você, a questão do trabalho, família e tal, eu tenho, eu acho que, eu considero que a saúde mental depende muito da gente ter que conseguir departamentalizar isso mesmo e, tipo assim, ver que alguma coisa está funcionando. Porque às vezes, por exemplo, vamos supor, trabalho, pode não estar bom, pode não estar legal, relacionamento, pode não estar legal, a saúde física, pode estar legal, mas de repente um apoio familiar, você encontra ali alguma coisa que mantém, você consegue segurar um pouco para não entrar em parafusos se todas as áreas não tiverem. E, normalmente, uma área, pelo menos, deve estar funcionando. E, normal, e eu acho que, aí, deixar para o pessoal da psicologia e psicanálise, mas, assim, muitas vezes, é quando se dá um foco no problema e que aquilo toma uma proporção como se fosse tudo na sua vida que, normalmente, leva a gente para baixo. Você pega alguma situação que está assim. Então, eu acho que ajuda muito na... Eu, pelo menos para mim, essa questão da saúde mental é ter... É ter essa... Essa noção de ver o olhar para o que está dando certo. Sabe? Uma coisa não está dando certo, outra, outra, mas, bom, aquilo ali está dando certo, você consegue ter um alento naquilo ali. uma compensação. É, uma compensação, que, às vezes, é... De repente, às vezes, pode ser até uma questão de uma fuga, você querer... Enfim, tem muita coisa envolvida, mas existe uma compensação. Existe alguma coisa que você, se você olhar e até mesmo o sentimento de ser grato por aquilo ali está dando certo, aquilo ali já vai ajudando. E tudo muda, né, gente? Tudo muda. Acho que nada é para sempre, hein? Então, a coisa está dando... Está dando errado. Várias coisas podem estar dando errado, mas isso é muito dinâmico, né? Então, basicamente, assim, é realmente ver o que está sendo... É controlar o que eu estou me alimentando, pelo menos mentalmente, né? Porque alimentando fisicamente está uma bagaceira. Mas... E aí, sim, nada problema vai não acontecendo, mas, assim, as experiências... Tem muita coisa que eu tenho colocado... Tenho conseguido colocar em prática na minha vida de interpretar as situações, de lidar melhor com as quedas, né? Com a questão de, tipo, ah, uma coisa deu errado, uma coisa que eu queria dar certo. Eu, antigamente, eu ficaria mais decepcionado. Hoje, disse, não, deu errado, acabou. Fiz errado, principalmente quando eu, não é que deu errado, hein? Fiz errado, agi errado. Já agi errado, não adianta agora ficar querendo, consertar, tipo assim, que não tivesse acontecido. E aí, partir para continuar, sabe? Então, é mais ou menos por aí. Renaldo, obrigado. Antes de eu chamar uma pessoa, eu pensei, agora eu vou chamar virtual, mas antes, esse livrinho aí que Suzano está mostrando, eu agradeço, como ler livros, um dos melhores livros que eu já li, tá? Agora, é um livro, ele é bastante extenso, ele tem mais ou menos 500 páginas, e esse livro aí, ele muda completamente a forma como você lê. Nós temos um tipo de leitura muito passiva. O que seria essa leitura passiva? É aquela leitura que eu apenas estou acompanhando com os olhos. Ele vai mostrar um tipo de leitura, na verdade, são quatro tipos de leitura, onde você vai interagir com o livro, você vai passar a ter uma leitura ativa. Então, eu indico muito esse livro, repito, ele é extenso, mas é um livro muito interessante, e depois que se lê, você passa a ler o livro diferente. Ele fala, inclusive, o seguinte, quando você vai ler qualquer que seja o livro, você tem que ir sem filtros, sem julgamentos, você tem que ver a ideia do autor. Compreendeu o que o autor estava querendo dizer? Ah, compreendi. Tá, agora você vai chegar e vai lançar as suas ideias e vai confrontar agora com o autor. Se tiver alguma discordância, e aí você procura ver livros similares para ver se a sua discordância se aproxima com uma outra leitura ou não. Então, assim, existem, repito, quatro tipos de leitura. Aqui, nós estamos atualmente fazendo a leitura elementar, que é a leitura que a gente usa apenas os olhos. É uma leitura, repito, uma leitura passiva. Bom, eu vou chamar uma pessoa, eu vou agora me transferir para Salvador. Eu vou pedir ao nobre amigo Rogério Filho que dê a sua palinha com relação à sanidade mental. Por gentileza, um abraço. Fica à vontade. Boa noite. Tudo bom? Fico feliz que não vai ser eu, porque eu não estou em Salvador. Estou no interior da Bahia. Logo, você errou a cidade. Então, estou livre dessa. Mas, antes de responder a tua pergunta, eu lembrei de uma grande história que eu tive contigo lá no cadastramento, né? Foi uma grande experiência para nós dois. Que aí, você contou agora que você não tem medo, leva o notebook, leva o celular. e eu lembro de eu preocupadíssimo com você, com seu celular, tirando foto e tudo. Seis horas da noite, no meio da comunidade, Vivaldi, pelo amor de Deus, Vivaldi, guarda esse celular. Não é possível. Não, está certo, está certo. Eu vou guardar. Meia hora depois, toma e tira a foto. Toma e tira a foto, Vivaldi. Não dá. Guarda esse celular, meu amigo. É uma história engraçada, mas eu entendo muito o que você fala e concordo também que a gente vive tanto no medo, né? E acaba, esse medo limita nossas ações, né? Embora eu acho que naquela situação não era um medo provocado pela mídia, não, viu? Era uma preocupação concreta. Vamos lá. Em relação à saúde mental, eu sei que eu sou uma pessoa muito tranquila, mas eu me considero assim. Então, é difícil algo me tirar desse meu, dessa minha tranquilidade mental, a ponto de eu ficar preocupado, incomodado, etc. Mas é claro que eu fico. E eu acho que, para mim, um grande ponto para eu resolver essa situação é me conhecer, é saber qual o meu estado normal e identificar quando eu não estou no meu estado normal. Então, vamos dizer, no trabalho, né? Eu sou uma pessoa controladora, assim, eu gosto das coisas feitas do meu jeito, né? Que eu entendo que é o melhor jeito. Quando alguém faz algo diferente daquilo que eu faria, isso me incomoda. e, às vezes, quando eu me deparo com um trabalho, dois, três trabalhos, vamos dizer assim, de formas distintas, eu vou ficando incomodado de tal forma que eu percebo que eu fico irritado, que eu fico sem... Então, nesse momento, eu falo, para! Sabe? Então, me conhecer me permite eu quebrar essa cadeia de irritação, de preocupação. E, quando eu não consigo identificar, eu tenho a sorte de ter Carol aqui do meu lado, né? Que fala, ó, tá demais, ainda mais você, né? Que não, que não é da essa forma, então, tenta levar a coisa mais leve, etc. Então, eu acho que, para a minha saúde mental, como são poucas as coisas que me tiram do sério, que tiram do meu, do meio, me identificar imediatamente, quando isso me atinge, é importante para mim, porque eu consigo parar, simplesmente, sabe? Não, não vou fazer isso mais agora, porque se eu fizer, eu só vou piorar a situação e não vai sair nada positivo disso. Então, a auto-observação, no meu caso, é um elemento importante, porque a família, graças a Deus, eu tenho o apoio da minha família, eu sou realizado no trabalho, esses campos, né? Que tanto o Rinaldo, como o Adriano falaram, são extremamente importantes, mas, eventualmente, o trabalho, a família, o que quer que seja, vai lhe tirar do sério, você próprio, vai lhe tirar do sério, porque você se cobra muito. Então, identificar esse momento em que você sai de você e passa a reagir, passa a ser instintivo, passa a transbordar, né? De irritação, de tranquilidade, fora da sua tranquilidade, é importante. Para você, não, não estou bem, parei, sabe? E outra coisa em relação à saúde mental também que eu acho importante é conversar. Eu sempre fui uma pessoa introspectiva, eu sempre fui mais de escutar do que falar. As pessoas vinham muito mais a mim para desabafar e eu absorvia, em certa maneira, do que eu ir a outra pessoa falar dos meus problemas. Primeiro porque, felizmente, eu nunca me achei com grandes problemas e estou falando, não, essa pessoa está muito pior do que eu. Eu não tenho nada para... Eu estou aqui para escutar. Mas, botar para fora é importante também, sobretudo para pessoas como eu que não têm esse costume. Isso para mim foi sempre uma grande dificuldade e, de novo, eu tenho aqui de mencionar a Carol. É a pessoa com quem mais eu me abro, ela sabe quando, às vezes, eu estou calado, etc. E eu me sinto confortável para me abrir com ela, entendeu? A gente... É muito comum a gente ver histórias de suicídio, por exemplo, que são graves problemas de saúde mental e aquela pessoa uma vez antes postou uma foto rindo em família. Então, muito provavelmente ela estava bem em alguns campos da sua vida, mas outros não e ela guardou para si, né? Então, a gente tem sempre que nos treinar na minha visão a qualquer dificuldade, a qualquer momento que a gente sente que não estamos bem a conversar para que isso depois não se torne um grande problema, né? Como eu falei, eu sempre fui muito de ficar calado. Então, coisas pequenas em casa, vamos supor assim, assim que eu e a Carol começamos a viver juntos, né? É um período necessário de adaptação, de visão de tarefas, são coisas pequenas que não vai levar a nada a sério. Mas essas coisinhas pequenas acumuladas, porque eu falava, não, é o jeito dela, então eu queria de uma forma daquele jeito dela, tudo bem, eu vou conceder, então eu acho que eu estou fazendo essa concessão. Mas ao longo dos dias, isso vai acumulando de uma forma que você não aguenta mais. E o simples fato de falar, Carol, ainda que isso não vá mudar nada, mas eu queria que fosse dessa forma, eu acho melhor de outra forma, isso já tirou um peso de mim, ainda que não tivesse um resultado prático, sabe? Mas simplesmente compartilhar problemas é um grande também remédio para a minha saúde mental, sabe? Então, o que eu aprendi é conversar, compartilhar, não guardar para si, não fazer com aquela pequena, aquela poeirinha, se torne uma grande bola de neve e você fique, inclusive, muito mais limitado a ela e a segunda é se auto-observar para também identificar quando você está fora do seu normal. Mas eu acho que, pelo menos, para mim, é isso que funciona. Eu acho que tu apertou o botão do microfone, olha o microfone, o microfone redondinho, o botão está vermelho, está... azul. Agora. É, a gente vai puxar a mesa aqui, porque está chovendo muito, só um momentinho. Está certo. Pode ser que desliga. Pode ser que desliga aqui, só um momentinho. Está bom. aqui você tem que tirar para não tocar, porque senão ele... Estava pegando a minha cabeça. Levei uns 50 filhos. Estou na perna, hein? Bom, assim, só pegando um gancho do que o Rogério falou, Rogério pensa que tem que mudar com o meu pai. porque meu pai, quando ele está conversando é uma coisa, mas quando a gente vai tentar resolver alguma coisa em relação a relacionamento entre pai e filho, ele silencia. E aí, eu penso dessa vez que eu falo com você, eu acredito que no diálogo, porquê, eu consigo criar um peso da minha cabeça quando eu não tenho esse diálogo. É horrível. e aí eu encontro ainda essa dificuldade com o meu pai nessa questão. Falar de político ou sobre estudo é uma coisa, mas quando eu falo entre mim, é relacionamento, ele se cala totalmente. Eu falo, 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 mas eu não tenho o feedback, eu não tenho a resposta dele. Aí é complicado. É complicado. Acredito que eu, para qualquer relacionamento entre, que seja entre filho e os pais ou entre os amigos, o diálogo, é a coisa mais saudável que pode acontecer nas nossas vidas. Só para complementar. Tem alguma coisa a falar a mais? Rogério? Tá bom, então, mais uma vez, muito obrigado e valeu. Um abraço. 9 e 12, como é? Vocês querem... Posso continuar? Tá. Bom, eu vou para um tópico que é a questão do pensamento. É o 9. Onde eu... Acho que a gente já tocou nesse 9. Eu posso pular já para o último. Já posso pular para o último, que é a questão do finance. Finance, que é uma coisa muito interessante. E a gente passa por um momento, repito, pandêmico e algumas coisas vêm me chamando a atenção. Esta semana, eu fui ao centro da cidade e foi que eu vi em pleno dezembro um movimento fraquíssimo. E conversando com o vídeo de uma loja onde eu comprei um objeto, ele dizia assim, rapaz, a gente não está com um movimento de final de ano. Isso lá no centro da cidade. E essa semana, eu estive na casa lotérica e eu tirei essa foto aqui que eu vou falar para vocês, que eu vou ler. Eu quando fui fazer eu recebi na questão da cesta básica eu recebi várias doações em dinheiro. Então, eu precisava fazer o depósito na lotérica e depois eu fazia um Pix para a escola. E aí, eu simplesmente tinha essa mensagem aqui, deixa eu ver se está aqui. Ah, foi uma foto que eu bati, eu não escrevi não. diz assim, colabore com a lotérica do seu bairro, pague contas e faça o seu jogo presencialmente, ajude a manter empregos e ela funcionando. Aí tem hashtag jogos online não, hashtag contas online não. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu disse, nossa, quantas vezes nós estamos em casa, a gente pode dar uma saída, mas a gente prefere fazer em casa. o nosso comodismo. Sendo que esse comodismo hoje vai custar emprego de muita gente. A lotérica lá do meu bairro, da Ingrid Beira, são cinco pessoas trabalhando e eu fiquei olhando para aqueles, são cinco mulheres, né? Caixa. E eu fiquei pensando, pô, e o movimento hoje da lotérica é friquíssimo, né? Mais uma vez, eu trago isso como novamente uma provocação. Vem para a questão das reflexões. Já pensou, se a gente anda no automatismo, eu tenho um buraco para onde está, eu estava olhando as paredes, eu gosto de ler o que está escrito. Aí eu vi isso aqui. E aquilo mexeu comigo, eu fui em casa, fiz um textozinho, mas pensando sobre isso. Nossa, quer dizer, eu, nós, quando a gente faz essas opções de pagar as coisas online, os jogos, a gente está, de uma certa forma, indiretamente, afetando esse emprego formal, né? Aí você pode chegar e não imaginar, está aumentando o pessoal trabalhando de forma virtual, mesmo que aumente, não é na mesma proporção, não é na mesma proporção, que a gente está vendo, pelo menos, o que eu ando no centro da cidade, o que eu estou vendo de lojas fechadas, é um negócio absurdo, é um absurdo. Aí eu repito, se a gente está inserido em nossa sociedade, a gente está pensando, a gente está pensando o que está acontecendo, aquilo que eu falei um pouco atrás, eu estou com 44 anos, para 74, se faltam 30, como é que eu vou levar esses 30 anos? Se eu vou levar por levar, eu vou ter cumprido um comprometimento com ela. Então, são coisas que, na noite de hoje, eu tentei lançar para vocês, não há aqui verdades, são pensamentos meus, vocês vão ter os seus, tá? Eu queria passar um pouquinho naquilo que eu toquei lá na frente dos japoneses. Quando a gente vai chegar àquele ponto? Porque foi uma das coisas mais bonitas que eu vi na minha vida, termina um jogo de futebol e aquelas pessoas limpando a sujeira que eles haviam cometido ali no transcorrido do jogo. Eu vi gente aqui nessa escola que dizia uma certa vez assim, eu já dou dinheiro, eu já dou adoração, por que eu tenho que ajudar? Eu pergunto, aquele japonês que saiu lá do outro lado do planeta, ele pagou passagem aérea, ele, no nosso país, ele teve que ficar hospedado, né? Ele teve a questão do próprio ingresso, a questão da alimentação. Não é uma pessoa pobre, essa pessoa tem condição. então eu já consigo derrubar esse tipo de argumento só com esse exemplo do japonês. Por mais que eu toe aqui financeiramente, o que é que me custa também dar uma colaboração na escola? Quando eu venho para a escola, quando eu venho para a EFE, e quando eu digo eu, eu quero dizer todos nós, a atividade que eu posso fazer, né? Se eu chego, eu vejo algumas pessoas abrindo as janelas, limpando as cadeiras, por que eu não posso um dia fazer isso? Eu acho que é apenas uma questão de conscientização, tá? Eu não estou querendo aqui apontar o dedo para ninguém, é apenas uma questão de, repito, conscientização. Eu tenho um outro exemplo que eu olhei no Japão, esse da marinha, esse do futebol, e outro foi no metrô. Um colega me mandou um vídeo, como é que eles aguardam o metrô? Primeiro eu vou falar de Recife, parou o metrô, aí a física no Recife mudou, porque dois corpos podem ocupar o mesmo lugar, não tem problema nenhum, porque na minha época não era assim. O cara que está saindo, ele bate com o que está entrando, e começa aquele negócio assim, nossa, como é no Japão, o metrô chega, existe uma fila de um lado e do outro, eles esperam quem está dentro sair, e depois eles começam entrar em fila, gente, pelo amor de Deus, quando é que a gente vai aprender isso? Quando é que a gente vai trazer isso para cá? É verdade. quando a gente vai aprender essas situações. Bom, são nove, dezoito, a gente está encaminhando para o fim, eu quero fazer algumas considerações finais, mas antes de fazer as considerações finais, eu tenho aqui um último aforismo que eu vou trazer para a noite de hoje, também do Manual para a Vida, de Epicteto, Epicteto, alguns falam Epicteto, outros falam Epicteto, eu já ouvi falar Epicteto e outros Epicteto. Antes, eu ia esquecendo, tem duas pessoas que eu recomendo na internet, uma chamada professora Lúcia Helena Galvão, de Nova Acrópole, fantástica, ela é professora e filósofa, eu, quando estou ouvindo aquilo ali, eu me teletransporto, eu sou desse plano, totalmente, é uma viagem, a mulher, de uma sabedoria, e de uma humildade, ela fala de uma forma fantástica, o outro, um cara chamado Pedro Calabres, também professor e um neurocientista, um cara espetacular, super inteligente, tem muitas coisas que eu trouxe hoje, não, 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 então, são dois, dois caras fantásticos, aí aqui eu vou falar de um grande amigo, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, Epicteto, ele diz o seguinte, dá atenção, dá atenção, ao pensamento, veja que eu tive até o cuidado de encontrar isso aqui, a gente falou em pensamento em muitos momentos, da nossa sanidade mental, o que é que a Pedro fala? É sinal de uma mente obtusa, o que seria essa palavra obtusa, pouco inteligente, é sinal de uma mente obtusa, se envolver excessivamente nos cuidados do corpo, prolongar o exercício, comer e beber, sem moderação, atirar-se na promiscuidade, essas coisas são secundárias e transitórias, toda a sua atenção deve ser dada ao seu pensamento. Eu vou me despedindo, ah, falta as considerações finais, as considerações finais, eu quero agradecer a atenção de todos a terem partilhado, né, dessa noite, dessas reflexões, eu queria transmitir a minha alegria interna de poder ter compartilhado essa noite com vocês, deixar aqui um abraço, eu não poderia deixar de falar de Rogério e Carol, que são duas pessoas que eu tenho um carinho incrível, no ano que eu cheguei aqui no primeiro ano a gente fez a campanha junto, né, e eles foram demais comigo, lembro-me uma certa vez, jamais esquecerei, aqui no salão, a festa, todo mundo dançando, e eu simplesmente aquele cara tímido, caradão ali, Rogério, vem com a sua namorada e disse, não disse, mas passou, colocou para mim para dançar, não tenho como esquecer, uma atitude dessa, eu só vejo essas atitudes impressionantes aqui na escola, então não teria como terminar aqui de falar e não me lembrar desses fatos com o Rogério e com o Carol, são pessoas que moram no meu coração, tenho uma admiração tremenda, Rogério é um cara de um raciocínio, de uma facilidade colocar as ideias impressionantes, sabe, lembro-me uma vez quando ele veio e deu uma palestra e quando finalizou eu lhe fui aplaudido praticamente de pé, lembro-me de olhar o início de Rogério quando ele ia falar ele ia tremendo, inclusive, ia ficar tremendo aos lábios, e aí você vai vendo a evolução do cara, fantástico, tem um carinho, uma admiração imensa, um grande abraço a Rogério. Eu também gostaria de falar de Suzana, Suzana foi fantástica, muito atenciosa de manhã, nossa, mostrou uma arte, super paciente, está sempre com a gente aos domingos, uma pessoa muito prestativa, então, também os meus sinceros agradecimentos. Pessoalmente, aqui, eu gostaria de agradecer também algumas pessoas, Rinaldo, Rinaldo, aquele cara que a gente tem fazendo um vínculo de amizade, é um cara que eu tenho um carinho enorme, eu, desde que nós voltamos da pandemia, eu pego o caramba com o Rinaldo, ainda não ajudei o Rinaldo com a gasolina, um técnico de hoje, mas, mas é um cara assim, fantástico, que eu tenho um carinho especial, e naquele cara, eu lembro uma vez do mentor, havia terminado o relacionamento de Rina, com o Hidja, e o mentor preocupado, aí, Rina chegou para o mentor, o mentor não precisa fazer nada, tipo, não vai bater bumbum, não, nada, eu lembro daquela época, sabe, então são coisas que a gente vai ficando, não poderia também deixar de fazer uma consideração a SESI, porque, por eu estar aqui falando, foi por causa do SESI, ela deve ter visto alguma coisa em mim que eu não tinha visto, ela teve uma leitura, ela falou uma coisa ali que me encorajou, que ela, acho que ela nem percebeu, ela disse, quando se começa a falar, fluir, é melhor deixar as pessoas para falar só no final, e eu não via isso, muitas vezes, a gente, a cabeça da gente, eles é tão contra nós mesmos, os nossos pensamentos, sabota a gente, então, eu não poderia deixar de fazer essa referência, como também não poderia deixar de fazer a referência aumentou a esfera, eu finalizo e dedico essa noite aumentou a esfera a seu Hamilton Francisco Corrêa, que na sua singularidade, na sua inteligência, quando eu cheguei aqui, ele começou a ver as minhas capacidades, foi quando ele olhou e disse, você vai fazer a rádio e fé? e saiu colocando, ele faz isso com todo mundo, com muita habilidade, Babi, tu vai ficar ali no Campo dos Cristais, as pessoas que iam ficar aqui no portal, então, assim, você fez umas edições do Jornal da EFE, né, filmado, tu me queres, é nossa dúvida, exato, exato, houve um ano que eu fiz aqui que foi o Faustão, cara, foi uma loucura aqui, foi um Natal, e... Ô Vivaldi, tu lembra do último projeto que eu tinha feito contigo, se não fosse essa pandemia tinha dado certo? Sim, que a gente ia, era o negócio da questão dos alimentos, 25 anos da escola, né, a gente ia fazer uma entrevista com o Ramilton contando toda a trajetória, né, e filmando isso, mas... Exato, lembro muito bem. Infelizmente, a pandemia foi mais rápida do que a gente. Exato, exato. Eu também não poderia deixar de fazer referência ao próprio mentor da escola, o Jadriano, e eu estava com um livro aqui, e ele também disse por ser um bom livro, se você quiser depois me dar uma palestra, eu não quero não, mas ele abriu o caminho, então, ah, eu não poderia deixar de falar de Sione, não poderia deixar de jeito nenhum, e ela disse que é palhaçara, tá, para quem não está ouvindo, mas Sione, ela está nos oportunizando de continuarmos. Ela está mantendo vivo a história do, de Sione, de Sione, de Sione, nós estamos aqui, então, a Sione, também, os meus sinceros agradecimentos. Eu vou falar de todo mundo, tá? Eu vou naquela hora. Dá ainda, para vocês, dá, dá. a minha profunda admiração também por Babi. Babi vem do outro lado do planeta, ou melhor, do outro lado da cidade. De outra cidade, de outra cidade. De outra cidade, da Recife, a linda, para chegar aqui. Então, a gente sempre dá carona a Babi, a gente, nós a deixamos no Derby, e eu sempre, com as brincadeiras, e eu olho, Babi, ainda chega hoje ou só amanhã? Meio dia. E Babi, muitas vezes, ela faz a feira dela aqui, de uma guerreira. Pega a nossa carona, depois pega, acho que mais dois transportes para chegar na casa dela. Então, eu não poderia, um só, eu não poderia deixar de fazer essa referência. Eu já falei, faltam duas pessoas. Ah, a outra aqui, uma guerreira, é, Luiz Trello, uma guerreira. Com os problemas, com os problemas que ela passou, com os problemas que ela passou, inclusive de saúde, mas está aqui, está aqui, firme e forte. E por fim, mas não mais, não menos importante, que eu falo de Vilma. Vilma é aquela mãe que é difícil a gente ver, a admiração que ela tem com a filha Vitória, o cuidado, o carinho que ela tem, é um negócio fantástico, não tem como não observar. Como eu falei, que eu gosto muito de refletir, eu sou muito observador, eu estou vendo tudo na escola, eu sou muito calado, mas como não deixaram falar, não me deixam fazer esse livro, porque se não, eu vou querer virar aqui, daqui a pouco eu vou, já falei de Rogério, daqui a pouco eu vou querer falar de quem está por aqui, eu vou ler o Tomes. Gente, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, parabéns. Boa noite, bota a mim, Val. O difícil é começar a falar, o difícil é começar a parar, né? Liga. O aviso de Aninha, que realmente é bem importante, é exatamente o que eu dei no começo, eu vou repetir agora. A gente vai fazer o cadastro das famílias no dia 17, 18, que é no sábado, e a gente vai tentar concentrar e esgotar o cadastro nesse dia, então vai ser muito importante a participação dos efesianos. Aqueles que estiverem aqui me ouvindo e assistindo a aula, já estão convidados, mas se vocês não puderem vir, incentivem outros, através dos grupos do Zap, para vir fazer o cadastro, porque realmente a gente vai precisar da ajuda das pessoas da casa. vai ser um sábado, a partir das 8 horas, a concentração aqui, que a gente vai subir, fazer o cadastro das comunidades aqui, do entorno da EFE, Aninha vai liderar e vai coordenar esse trabalho junto com o pessoal que aqui estiver. Então, por favor, se você tiver disponibilidade, venham. Se não tiver, incentive para que outros venham, tá certo? nos grupos, porque vamos realmente tentar fazer tudo no sábado, tá? Fala da extensão. Oi? A extensão da data. A extensão da data, o encerramento da arrecadação, vai até dia 15 de dezembro, e não dia 4. A gente antes tinha programado encerrar a campanha dia 4 para poder dar tempo de fazer as compras, mas a gente viu que pode estender até dia 15 de dezembro. Então, incentivem e forcem o máximo que vocês puderem o compartilhamento para a gente ampliar a nossa arrecadação, aumentar a nossa arrecadação e poder atingir a nossa meta anual de pouco mais de mil cestas. Essa é a nossa pretensão. Digo a vocês que a gente, pode ser que a gente consiga bater, se nessas últimas dias que faltam até dia 16, a gente se empenhar. Se houver empenho, se tiver compartilhamento, se a gente tiver a coragem de cobrar as pessoas que prometeram, né? Mandar, ó, tá chegando a reta final, a hora de doar é agora. Fazer aquele incentivo para os nossos amigos de conscientizar da necessidade dessa campanha, nessa reta final, vai ser muito bom. Coloque o seu coração, coloque sua mente, coloque seu esforço nisso que a gente consegue realmente atingir a nossa meta, tá bom? No mais, pode, venha. O sábado é seu, o sábado é dele, então pode falar. Dá para me ver aqui, tá? Dá, sim. Só mais uma coisinha. A gente está num momento bem especial, que era uma das coisas que o mentor mais amava, que é a questão da doação das cestas básicas. Eu estou super empolgado, eu estava até, acho que o mentor veio mandando a... O que eu vou arrecadando, eu vou passando para ele, eu vou dando um... Um feedback. Um feedback para ele. Então, assim, vamos chegar juntos, vamos chegar juntos, e no dia do cadastramento, eu conto com vocês, eu vou estar aqui firme e forte para a gente andar por essas vielas, porque se você parar, se nós pararmos para pensar, existe um aprendizado quando a gente anda nessas ruas aqui, incríveis. A campanha não só é de arrecadar as cestas e depois fazer a entrega, não. é um ensinamento de vida. Quando a gente anda, você olha, passa por lugares e diz, como é que um ser humano mora aqui? Você reflete, você passa a valorizar mais ainda a vida e vê a importância. Então, conto com vocês. Vamos lá, firme e forte. Boa semana a todos, fiquem com Deus. Suzana, depois fala com o Vivaldi sobre a publicação. Ele vai...